Fala galera seja muito bem-vindo no canal mais novidade para nós e aqui no CoinMarketCap capitalização do mercado 1,64 trilhões de dólares Bitcoin corrigiu 41.577 XRP agora 54 centavos galera aqui no Fiat Lick 54 centavos também e mais de 90 não a gente vê 200 mil mais de 200 mil XRP negociado no último minuto agora 70 mil tem momento que ele dá um pausinha vamos fazer um refresh aqui e acompanhar esse movimento né galera 92 mil 100 mil 106 109 110 não tão forte galera mas tá tá indo e nesse apresentação né e vamos fazer um refresh também negociação do XRP saindo no tal lugar para tal lugar né por exemplo onde esse aqui Estados Unidos para esses verdes aqui né Singapura esse Singapura galera Singapura números árabes nova que isso aqui onde esses lugares né na Europa Londres muita negociação galera voltando aqui olha lá ó 250 mil XRP negociado no último minuto Bitcoin FG compartilhou esse aqui ó Eric Balcunhas né da Bloomberg ele relatou que o volume do ETF do Bitcoin subiu 53% hoje né em relação à quarta-feira ele tem os números galera tá aqui ó né Eric Balcunhas do Bloomberg ele monitorou esse movimento né do ETF do Bitcoin né FBTC do Fidelity iBit do iShares né esses são os stickers a BitB, ArcB BTC Co do Invesco Hardall do VanEck SBC do Franklin né Franklin tem do Valkyrie, tem do Wisdom, Grayscale Franklin, Franklin Templeton galera esse CEO e presidente Jimmy Johnson é o presidente o CEO da nisso 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 empresa Franklin Franklin Templeton vamos escutar o que ela fala Bitcoin é a grande distração de uma das Bitcoin é a grande distração Bitcoin é uma grande distração de novo galera financeira Bitcoin é uma grande distração né nesse disrupção da sistema financeira na palavra do presidente o CEO da Franklin Templeton ele não I'm not a believer Bitcoin ele não acredita do Bitcoin ele não acredita mas porque ele patrocinou de vender ETF do Bitcoin tem alguma parte dizendo na mente dele não dela que ele acredita volta um pouquinho a demanda do Bitcoin é ir tremendo aí fora tem vários motivos nesses motivos e o Bitcoin não o blockchain do Bitcoin se consegue pagar e a tecnologia por atrás vai abrir muitas oportunidades lançamos um fundo mútuo no mercado eles lançaram um fundo no Stellar blockchain eles estão fazendo parceria com trabalho do Jed Macalib galera esse é o bom para ativo digital XLM né então segundo ela ela não acredita do Bitcoin mas lançaram o ETF do Bitcoin agora estão falando que estão fazendo parceria com Stellar não vamos fica atento aí o futuro do XLM e brilhante galera Cypress Demanding Core compartilhou isso aqui grandes instituições financeiras estão se preparando e sabem que se não se adaptarem vão ficar para trás como eu sempre falo Jesus nosso amigo compartilhou isso aqui o Banco Central do Japão em escala global inicia perdão inicia o uso do XRP para soluções de pagamentos internacionais e com alianças com inúmeras parcerias será uma corrente de seguidores comerciais Banco Central do Japão galera estão não como chama empurrando a adoção do XRP galera escala global não olha continuando aqui XRP Captain compartilhou isso aqui levou 8 anos para criar o padrão de diamante e posso imaginar a magnitude ele desenhou uma linha assim posso continuar posso parar a linha aqui ou aqui conectar assim e depois ele conectou assim eu posso ele conectou assim para criar um diamante eu posso criar um diamante assim também posso criar um diamante assim vamos ver esse aqui esse assim tem mais um aqui esse ponto aqui conectado aqui sobe aqui desce depois um diamante sendo aqui para lá para lá para cá tem várias maneiras de criar diamante galera por isso e não sou muito afano nesses análises grafical galera porque não jogo de probabilidade mas como eu sempre falo manter a mente aberta porque esses caras estão ganhando a vida fazendo esse aqui eles são muito bons e esse analista diz que 30 dólares e muito realista pessoal Brad Dele Rose semana passada ou até ontem teve uma conferência no Fórum Econômica Mundial no Davos o Davos 2024 o senhor da Apple tem mensagem não ele diz que a tema da reconstrução da confiança e primordial temos que ter essa mentalidade de compliance em primeiro lugar né tem mais aqui ó mensagem dele acho que tem algum momento haverá um novo presidente da SIC e acho que isso será uma coisa boa para povo americano a eleição presidencial dos Estados Unidos de 2024 será a sexta décima eleição presidencial quadril marcada para terça feira 5 de novembro de 2024 não será uma coisa boa para povo americano se tem novo presidente da SIC palavra do C ou da Ripple galera galera espero que vocês gostaram de atualização Deus abençoe todos até próximo vídeo galera